Olá, sejam bem-vindos, começa agora mais uma edição do programa Lagoas Empreendedor. Já desejando a você que nos acompanha um Feliz Natal, muita paz, saúde e principalmente realizações aí em 2016. O Lagoas Empreendedor está só engatinhando, mas está firme nesses passos no sentido de levar até você o melhor do empreendedorismo, das histórias de sucesso que nós temos felizmente aqui em Lagoas. No programa de hoje está aqui comigo a Vega Vergeti, ela que é diretora executiva da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Vega, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-la aqui no Lagoas Empreendedor. E eu começo esse nosso bate-papo lhe perguntando o seguinte, 2015 é um ano para ser esquecido ou há ainda o que se comemorar? Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Não, não é um ano para ser esquecido não, porque coisas boas e ruins elas têm as lições dela, elas deixam os recados, né? Então, 2015 foi um ano de dificuldades, mas assim, de muita criatividade, né? Brasileiro é criativo, brasileiro não desiste nunca. Então, foi um ano assim, de dar uma chacoalhada, né? E usar a criatividade, inovar para estar bem, né? Para não só sobreviver, mas estar bem. Então, é um ano que deixa mensagens positivas, apesar da dificuldade. E o ano que vem, vocês completam 10 anos, né? Da Abrazel aqui em Alagoas. Realmente, vocês têm feito um trabalho muito importante e que vem se consolidando ano a ano, né, Vega? Sim, é com muita alegria, não é, que o ano que vem nós vamos comemorar 10 anos, não é, de um trabalho muito árduo, né? Na verdade, quando a Abrazel foi fundada aqui em Alagoas, ela tinha apenas 30 associados. E hoje nós temos mais de 160 em todo o estado, né? Na verdade, a gente já tem Arapiraca, Marechal Deodoro, Japaratinga, Maragogi, Santana do Ipanema. Então, a gente está se expandindo. E 2016 vai ser um ano realmente de expansão, né? Nós temos como objetivo criar núcleos, né? Pelo menos dois novos núcleos, né? Que a gente chama de regionais. E vai ser um ano muito feliz. Nós estamos bastante otimistas para 2016. Coisa boa. Vega, nós temos aí a alta do dólar e uma perspectiva muito interessante em relação à chegada de turistas aqui para Alagoas. A expectativa, e falando nisso, né? O verão começou hoje, né? Há uma hora da manhã começou o verão. A expectativa é da chegada de mais de 500 mil turistas. Isso anima vocês? É, existe um dado que é nacional, né? Que por conta justamente da alta do dólar, o brasileiro decidiu viajar para o Brasil mesmo, né? Internamente. Então, existe uma grande expectativa, principalmente na região nordeste, né? Das praias e nós temos as mais bonitas. Então, estamos assim, seguros de que vai ser uma temporada muito boa, né? Para o nosso estado, que é um estado tão sofrido e tão bonito e que perece realmente que os turistas venham e se encantem. Não só pelo sol e mar, mas também pelo artesanato, pela gastronomia que hoje, não é? Sem dúvida, é uma razão muito forte para as pessoas virem para o estado. A nossa gastronomia não deixa a desejar em nada as outras do país. Então, são muito boas as expectativas para essa temporada, para esse verão. Vega, no início da nossa conversa, você falava do aprendizado, né? Que 2015 deixa, com certeza, para todos nós, né? Eu lhe pergunto, vocês tiveram que fazer malabarismo para conseguir segurar o cliente, fazer mais ofertas? Como é que foi no dia a dia dos restaurantes, né? Sim, como eu já tinha falado, a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que não teve crise. Crise está instalada no país, né? Para todos os setores da economia. O que a gente notou na área de bares e restaurantes, de alimentação fora do lar, é que houve uma opção do cliente, né? Ele fez mudanças, ele trocou. Porque quem almoça, quem toma café e janta fora de casa, ele continuou fazendo isso. Ele só mudou, talvez, o endereço, ou ele diminuiu a frequência, mas ele não deixou de sair para fazer suas refeições, né? Então, houve uma seleção, uma escolha, talvez, assim, não é? Uma mudança no valor, inclusive, que ele pagava e que ele decidiu pagar. Mas, assim, os hábitos, eles não deixaram de acontecer, certo? Então, assim, os empresários usaram, sim. Usaram de propagandas, usaram de ideias criativas para dar desconto, concursos, enfim, pratos novos, lançamentos, né? Os festivais que a gente fez também, eles têm esse objetivo, né? De atrair o público para vir degustar um novo prato que está sendo lançado. Então, houve, sim, esse movimento. E teve resultado positivo. E teve resultado positivo. O nosso festival Barimbá, que foi mais recente, e a gente fez uma feira gastronômica durante três dias lá no Maceio Shopping, e foi, assim, fantástica, né? Mais de 10 mil pessoas passaram, degustaram os petiscos e depois foram com calma nas casas, né? Para degustar um pouquinho mais. Então, foi realmente muito bom. Olha, você que acompanha o Alagoas Empreendedor deve estar se perguntando, mas Mauro, o que que você, a história de quem que vocês vão mostrar hoje? Hoje, Vega, nós vamos contar a história do Paulo e da Adrícia Gusmão, eles que são da Nutri Day. É uma história muito interessante que mostra, eu até escrevi isso na nossa reportagem, que daqui a pouco vocês vão ver, dizendo que quando você casa, também é possível casar as ideias, os projetos, e conseguir fazer uma empresa. E no caso deles, é uma história muito interessante, porque eles se conheceram na Braskem, uma gigante aí do setor, ela nutricionista, ele faz tudo, coordenador dos serviços gerais, e abriram uma empresa. Falando em empresa, Vega, o que que você diria para quem quer empreender nesse momento, principalmente nesse segmento, que como você disse, as pessoas mantêm o hábito, querem se divertir, querem fazer uma alimentação fora de casa. Você teria dicas básicas aí para a gente? Sim, com certeza. Eu acho que você primeiro, se vai entrar na área da gastronomia, você tem que gostar, porque é uma área muito bela, é uma área muito prazerosa, mas precisa amar o que faz, porque é muito trabalhosa. A gente sempre trabalha quando todo mundo está de folga, quando todo mundo está curtindo. Então, precisa realmente gostar daquilo que faz, é o primeiro ponto. Segundo, conhecer. Ter o conhecimento do que é um negócio. Então, para isso existem aí os nossos apoiadores e a nossa ajuda que o Sebrae, o Senac, essas entidades dão. Então, um suporte para você conhecer, para você não achar que é bonitinho, que é moda, que é legal cozinhar ou fazer alguma coisa e eu vou abrir um negócio. Não deve ser assim. O meu conselho é que junte a sua vontade de fazer ao conhecimento do que é montar uma empresa. E daí você pesa e diz assim, não, vale a pena. Eu sei que eu vou ter um trabalhozinho, mas eu gosto tanto que eu quero realizar esse sonho. Acho que não tem que desistir, não. Tem que insistir. Agora, com conhecimento, né? Sabendo onde está entrando, né? Conhecendo todas as regras que você precisa seguir para ter sucesso no seu negócio. Então, eu acho que é isso. Gostar do que faz já é 80% do caminho andado, né? Ter amor por aquilo. E, segundo, você vai atrás de conhecimento para você começar com mais segurança o seu negócio. Tem até uma propaganda aqui que nós exibimos aqui na TV Mar, do Sebrae, que mostra um rapaz, você deve ter visto, eu imagino, que ele sabe tudo de pão. Faz pão como ninguém, é um sucesso. Só que ele não sabe nada de gestão financeira. Então, é exatamente o que você está dizendo, né? Planejamento é tudo, né? Isso, isso, exatamente. Porque eu conheço casos assim, ah, eu adoro... Ah, mas eu tenho muito jeito para tal coisa. Eu vou abrir um negócio nesse segmento. E aí abre, mas tem um jeito para aquilo, mas não tem um jeito para gerir, né? Para a gestão. Ou não se dá bem com tal... Então, tem que ter alguém, pelo menos, que faça essa parte, né? Tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Você é especialista na cozinha, ótimo. Mas precisa ter um suporte para essa parte de gestão financeira, gestão legal, gestão de pessoas, né? Tem que ter um conjuntozinho. Se não, complica. Se não, fica mais difícil. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, Fabião. Vamos para um rápido intervalo. E na volta, a gente vai mostrar a história da Nutri Day. Tenho certeza que você vai se encantar. E por que não, né, Vega? Se inspirar na história desse casal. Então, não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo. E na volta, tem mais conversa aqui sobre a Abrazel e a história da Nutri Day. Até já. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo, queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para... gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae. Para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias. Tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Um mar azul turquesa. De Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso. Que festeja com guerreiro e pumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você. Propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Souto Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL2503RQ1874. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. Dias 25 e 26 de dezembro, a Cidade de Maria apresenta um dos maiores espetáculos do mundo. O Nascimento de Jesus. Às 15 horas, Santa Missa. E logo depois, a apresentação do espetáculo. Vá e leve sua família. Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo. Caribas, Alagoas, entrada grátis. Se possível, leve 2 kg de alimento para doação. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV e a AIDS. Apoio. Organização Arnonde Melo. Apoio. 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 Estamos de volta com Alagoas Empreendedor, hoje com a Vega Verget, ela que é diretora executiva da Abrazel. Vega, nós falávamos aqui de planejamento e tudo isso e você ressaltava a importância de tudo isso. Eu estou vendo os dados aqui, dados da própria Abrazel, que indicam que 35% dos bares e restaurantes fecham as portas em dois anos justamente por falta de planejamento. É um dado muito forte que ressalta ainda mais a importância do que você disse. E esse aspecto é um aspecto que a gente coloca sempre para os nossos associados. E junto ao Sebrae a gente tem desenvolvido um trabalho nesse sentido, de que as empresas elas não fechem com dois anos, com três anos. Tem empresa que não consegue chegar nem ao primeiro ano de vida. Então, muito disso realmente se deve a essa coisa de empolgado, vou abrir um negócio e às vezes não tenho conhecimento. Então, uma das funções nossas, uma das nossas metas e objetivos é justamente trazer conhecimento para os nossos associados. Então, esse ano nós fizemos a terceira edição da Semana de Conhecimento. Então, foram quase 500 pessoas treinadas, recicladas, mais de 25 cursos, oficinas. Então, são nesses momentos que os empresários têm que investir nos seus funcionários, para estar lá, para trazer o que é que está se fazendo no país e no mundo. Inovação, tecnologia, gastronomia, então tudo junto no mesmo, no mesmo semana, no mesmo momento. Sustentabilidade, né? Que é também um dos pilares do sucesso da empresa. Então, conhecimento, planejamento, realmente não podem estar fora de quem quer abrir um negócio e quem quer se manter no negócio também, né? É, nós vamos ver agora a história do Paulo e da Adrícia, tenho certeza que você vai gostar. E na volta, vamos falar de como é importante essa união que a Brasel tem feito entre os empresários do setor, que a Vega conversava comigo antes do início do programa. Então, acompanhe agora a história da Nutri Day. Vamos ver. Ao chegar ao trabalho, Paulo e Adrícia sempre se dão as mãos. O gesto é de amor, de carinho e também com prova. É possível unir casamento e negócios. Os empreendedores estão juntos há 11 anos e as sete criaram a Nutri Day, que nasceu para atender o segmento de alimentação para empresas. Paulo e Adrícia se conheceram quando trabalhavam na Braskem. Ela é nutricionista, ele coordenador da área de serviços técnicos. Juntos, alimentaram a ideia e cozinharam o projeto de ter o próprio negócio. A gente tinha esse propósito, de sete mais sete mais sete, mas imaginar não. A gente começou com poucas refeições, né? A gente começou com a clientela de 130 refeições, já na abertura do restaurante, que era um segmento daqui da indústria que tinha uma necessidade. Então, a gente foi em busca dessa necessidade. E aí, a gente conseguiu ampliar o mercado, ampliar a clientela e está até agora no mercado. A Nutri Day, que hoje tem 42 funcionários, fornece alimentação principalmente para as empresas do Polo Industrial de Marechal Deodoro. Trabalho que não para. A cozinha da Nutri Day funciona de domingo a domingo, preparando café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Tudo dentro de rigorosos controles de higiene, qualidade e, é claro, carinho no preparo dos pratos. Elizabeth dos Santos é responsável pelas sobremesas. Antes da colocação na Nutri Day, ela estava desempregada, preocupada com o sustento das três filhas pequenas. Na Nutri Day, recebeu treinamento e hoje esbanja orgulho. Através de aqui, graças a Deus, eu tenho o sustento da minha filha, como manter minha casa, né? Mas aqui representa tudo para mim de bom. Beth, e o que significa saber que você está numa empresa que é alagoana, que ajuda o Estado a crescer? Você se sente feliz? Muito feliz, muito orgulhosa, né? O chá de Alagoas, né? Produzindo muito. Emprego para toda mãe de família e pai de família aqui não tem, né? Realmente há muita gente desempregada, mas aqui em Alagoas tem muita bota de emprego, né? Principalmente aqui na Nutri Day. Sinto muito feliz. Faço tudo com muito amor e carinho, né? Porque é muito bom saber ver as pessoas comendo, a comida que a gente faz. Ele está gostoso, todo mundo comenta e gosta da sobremesa. A Drícia conta que manter a empresa não é fácil. O planejamento é peça-chave. Por exemplo, as tarefas são muito bem definidas entre o casal. O serviço de um não pode atrapalhar o do outro. A empreendedora também afirma que a experiência na área de nutrição foi fundamental para o sucesso da Nutri Day. Nós dividimos a empresa em dois grandes blocos. A parte financeira e a de qualidade, que eu sou responsável técnica como nutricionista, eu abarquei. E a parte de estrutura física, compras de equipamentos, os carros que a gente tem, as entregas, ele ficou responsável. Então foi perfeito. Quando a gente se uniu, a gente viu que tinha capacidade, tinha experiência, porque a gente trabalhava numa empresa grande e eu trabalhava no segmento de alimentação e ele trabalhava no segmento de estrutura geral. Então a gente sabia que tinha capacidade, mas assim, quando a gente monta, aí é a realidade, né? Então é um desafio diário, mas até agora a gente conseguiu ter foco positivo nesses desafios. Paulo não para. O empreendedor sempre quer mais. Recentemente, abriu uma unidade da Nutri Day no centro de Maceió, que tem como público-alvo os trabalhadores do comércio e os consumidores das lojas do centro da capital. No Paulo é aquele... empresa, eles pagam mensal. E aqui não, eu vou ter dinheiro todos os dias, entendeu? O capital aqui vai girar todos os dias. E tem sido bom o resultado? Ótimo. Aqui tá ótimo. Quando agora dá uma parada, tá um pouco enxuto, que é por causa dessa tal de crise que o povo tá falando aí, mas comida todo mundo tem que comer. Na Nutri Day do centro, que diariamente oferece um prato especial, a novidade é a mini deliciosa quentinha, que custa cinco reais. A novidade já é um sucesso. E temos mais essa opção aqui, que é pro nosso companheiro aqui do centro, que trabalha aqui nas lojas, que é cinco reais. Ele vem aqui e se serve. É uma comida saudável. Não tem esse negócio de coxinha, de salgados. Ele se serve, é cinco reais. Ele fica à vontade. É uma opção de carne. E, graças a Deus, eles estão adorando. E, graças a Deus, eles estão adorando. E, graças a Deus, eles estão adorando. Sejam bem-vindos à Nutri Day. É, sejam bem-vindos à Nutri Day. Eu queria que, imensamente, agradecer mais uma vez ao Paulo e à Drícia, desejar aí ao casal muito sucesso, porque a gente vê claramente, e a Vega tenho certeza que não vai me desmentir, não. Você manter um restaurante independente do tamanho é como uma fábrica, não é isso? A gente vê ali, né, Vega? Realmente, me chamou muito a atenção. É uma coisa que não pode falhar, não tem que ter alimento para ser produzido e depois ser distribuído. É um trabalho que não termina, né? Não termina, não é? É um trabalho realmente que não termina. Os cuidados, como ela falou, não é? Qualidade é desde a hora que você seleciona o seu fornecedor, a hora que chega a mercadoria, que você tem que ter um controle muito grande. Produção, serve, depois aí você tem toda a parte do fechamento da casa, né? Então, realmente, é uma mini-indústria, sim, né? Não é à toa que o nosso setor é o setor que mais ajuda a economia, né? Então, assim, ela está de parabéns, né? E eles estão de parabéns, na verdade. E a gente espera realmente muito sucesso e que as pessoas que viram, né, que estão assistindo o programa e que têm essa vontade e sigam os exemplos, né? Vão atrás dos seus objetivos, agora, claro, que com o pazinho no chão, né? Planejando, tendo todo o conhecimento, né? Do negócio que se pretende abrir. Fé, que eu achei muito interessante o que você disse antes do início da reportagem em relação à preparação, à qualificação da mão de obra. Essa moça que nós vimos ali, a Elisabeth, que é responsável pela sobremesa, ela não tinha preparo nenhum. Ela sabia, mal e mal, fazer em casa alguma coisinha para comer. E lá na Nutri Day, ela recebeu capacitação e hoje, a Adrícia me dizia, é a melhor ou uma das melhores funcionárias que ela tem. É muito importante, realmente, essa capacitação, né? Muito importante, muito importante. Porque apesar das pessoas, né, da grande maioria dos colaboradores que trabalham nos restaurantes, são autodidatas, né? Eles chegam e vão aprendendo, mas assim, é muito importante isso, né? Mas o aperfeiçoamento, o treinamento, né? São fundamentais. Porque aí eles vão conhecer a técnica, né? Eles vão conhecer a base, o embasamento, né? Daquilo por que que tem que ser assim, né? Não é só porque a nutricionista mandou. Não, tem um objetivo, por que tem, quais são os perigos, quais são os cuidados. E aí eles começam a ter, né, esse cuidado redobrado e levam até para as suas casas, né? Que coisas que a gente faz em casa, que a gente acha tão comum. Ah, que bobagem. Que não é bobagem, né? Quando a gente começa a aprender, a gente vê que é realmente fundamental para você ter uma segurança. Isso na parte da segurança, né? A fora a parte, né, de economia, de você saber comprar certo, né? Comprar certo na hora certa. Então, são muitas coisinhas que a gente tem que realmente ter o conhecimento, passar para eles, né? Para os colaboradores, para que seja realmente uma equipe com um objetivo, né? Ferg, antes da gente falar de 2016, falando ainda um pouquinho de 2015, teve algum setor que teve crescimento, por exemplo, me parece que o segmento de comida saudável é um dos que mais cresceram em 2015, as pessoas têm mudado os hábitos alimentares. Foi por aí mesmo, aqui também, em Alagoas? Sim, a gente percebe que novos, inclusive novos associados, né, que chegaram esse ano para o nosso time, alguns deles são nessa área, né, de alimentação mais saudável, lanches mais saudáveis, não é? Então, assim, mas isso parte também para os restaurantes que não têm essa filosofia, não é? Hoje, na verdade, todo mundo tem uma tendência a usar os insumos, não é? Mais saudáveis, né? Trocar insumos que antes eram usados com mais frequência por outros, que sejam mais, menos agressivos, não é? A saúde, mas realmente é uma tendência, é uma tendência mundial, não é? A alimentação unida, claro, aos outros cuidados que a gente tem que ter, não é? Para ter uma vida saudável, como o exercício, o exercício mental, né, também, que é importantíssimo. Enfim, mas realmente houve essa tendência esse ano. Queria que você falasse agora um pouquinho para a gente, Vega, da importância da Brasel e principalmente dessas pessoas, desses empreendedores se associarem, né? É muito importante essa união e não uma briga como já houve em outros tempos, né? É, hoje a gente nota, a gente até conversava, São 10 anos, né, que a Brasel vai fazer o ano que vem e no início houve uma dificuldade, inclusive, em formar um núcleo para fundar a Brasel, né? Os empresários da área, eles não se ligavam muito, achavam que sozinhos eles davam conta, não precisavam da associação, para quê? E aí, com muito esforço, foi fundada, né, a Brasel com 30 empresários e, ao longo dos anos, né, foi se fazendo um trabalho e, cada vez mais, os empresários que participam da associação, eles conversam com outros amigos da área e mostram a necessidade. Porque a associação, ela é a voz que a gente tem, junto ao poder público, não é? Junto aos grandes, né, distribuidores. Então, a associação, ela desenvolve um trabalho fantástico, né? Junto aos órgãos de fiscalização, então, a gente chega junto, a gente dialoga, a gente discute, né, a gente pleiteia as reduções de impostos. Então, quantas e quantas ações, quantas reuniões que a associação tem, não é? Em Câmara de Vereadores, com o governo, com os secretários, para trazer benefícios para toda a categoria, não é? Além disso, a troca de experiência é fundamental, né? Então, hoje, os empresários, eles são amigos, realmente. São concorrentes, cada um está no seu negócio, existe espaço para todos, mas, acima de tudo, eles trocam essas ideias, né, trocam experiências, ajudam. A gente tem muito empresário aí, desculpe, de vários anos já, né, no mercado e que chegam junto do que está começando, dão dicas, ajudam. Então, a gente tem um grupo, né, do WhatsApp, que às vezes tem um amigo à noite, dá um problema na câmara, então desespera e bota no grupo, gente, eu preciso do telefone de uma manutenção e aí aparecem 10, 15 números na mesma hora. Então, assim, é um benefício incalculável isso, né? E assim em todos os aspectos. Então, hoje, a Brasel, realmente, ela tem um grupo bastante atuante, né? Tem uma diretoria que ajuda muito a entidade a crescer, a se desenvolver. E, assim, os empresários que ainda não fazem parte da associação, né, solicitem uma visita nossa, a gente conversa, a gente explica, não é, o que é a associação. Não é uma associação elitizada, a Brasel, ela está para todo o setor de alimentação fora do lar. Então, nós temos lanchonetes, pagarias, pequenos negócios, não é? Então, a Brasel, ela vem para agregar, né, para trazer conhecimento, para ajudar o empresário. Que coisa boa. Fica aí o recado para você que ainda não está na Brasel, sem dúvida nenhuma, solicite uma visita. Toda a equipe da Vega vai ter toda a vontade, a boa vontade de ir lá te explicar e você vai fazer parte dessa associação que desenvolve um trabalho tão importante. Eu estou aqui, a Vega me trouxe aqui o material da Brasel. Nós temos até o guia aqui, né? Sim. Vega, é anual o lançamento desse guia? É, sim. É importante a gente falar desse guia aqui, guia da Brasel. Olha que bonito que é. Inclusive, a gente vai estar lançando o guia de 2016, ainda esse ano, né? Nós estamos finalizando o guia que tem os melhores restaurantes. Esse guia é, eu costumo dizer que é a bíbliazinha não só para o turista, né? Mas a gente, às vezes, são tantos empreendimentos na cidade que, às vezes, a gente até esquece. Então, aí hoje eu estou com vontade de comer uma comidinha japonesa e pega lá o guia. Então, ele acha no guia as informações de estabelecimento, o valor do ticket médio. E temos também o nosso guia digital, né? As versões para iPhone, iPad, Android. Então, que esse é uma ferramenta fantástica para o turista, que além da informação, ele tem um localizador. Então, você está, um turista está no hotel e ele quer comer, sei lá, uma comida oriental ou uma comida regional. E aí ele vai mostrar o caminho, né? A distância de onde você está para o restaurante que você quer ir. Você pode procurar por categoria, por nome de restaurante. Então, estão os melhores restaurantes que estão aí. E esse guia, ele é distribuído nos pontos de informação todos, do turista, rodoviária, aeroportos, né? Nos hotéis, então, são muitos exemplares distribuídos o ano todo. Então, é muito importante, é outro benefício do associado. Fora esse, nessa compilação que eu trouxe para você, tem as revistas sobre negócios que a Brasel entrega bimensalmente na casa dos empresários. Ele recebe por correio. Tem o projeto Papa Óleo, né? De recolhimento do óleo saturado, que nós, nesses, de 2010 até hoje, nós deixamos de poluir 250 mil litros, né? Quer dizer, 250 mil litros de óleo que deixaram de estar poluindo o meu ambiente. Então, isso aí dá muita coisa. Com certeza. É quase o tamanho de 59 Lagoas Mundau. Olha só. É, é muita coisa. Então, esse é também um trabalho que a gente desenvolve. Como são plurais as ações da Brasel. Muito bom. Vegami, diz uma coisa. 2016 está chegando, a gente ainda tem mais um pedacinho de programa. Quais são aí as principais ações programadas para o ano que vem? Então, a Brasel, ela tem como objetivo, em 2016, fundar duas regionais, como eu já tinha lhe falado. A gente vai desenvolver alguns empresários que já fazem parte da associação, né? Na região ali de Arapiraca, Palmeira dos Índios. A gente quer trazer esses empresários mais para perto. Ali tem muito o que se desenvolver. Tem muito empresário, né? Com muitas ideias. Então, essa é uma das nossas missões para o ano que vem, né? Desenvolver o nosso escritório, ampliar e, principalmente, trazer esses pequenos empresários para junto, né? Então, a gente vai fazer um trabalho forte junto àquele empreendedor individual, àquela pessoa que está ele e um ajudantezinho começando o seu negócio. Para justamente isso, explicar o que a associação pode trazer para ele, principalmente, de conhecimento, de troca de experiência, de orientação legal, fiscal. Nós temos também uma assessoria jurídica, temos uma assessoria contábil, assessoria de imprensa. Então, tudo isso são benefícios, não é? Que eles não conseguem pegar, mas que, na verdade, dão um resultado muito grande em termos de ajuda, principalmente para esses pequenos. Então, o nosso grande objetivo é esse, é trazer esse pessoal para junto, para agregar conhecimento para eles, para fortalecer também o nosso setor, né? Trazer conhecimento, treinamento. Então, dentre todas as ações, estamos programando aí também um festival bem legal para comemorar os 10 anos da Brasel. Então, vai ter muita coisa boa para 2016. Estamos bastante positivos. Muito bem. E para você que não tem aí fácil o endereço, faço questão de passar aqui para vocês, www.al.abrasel.com.br. Você entra lá, vai ter aí todas essas informações que a Vega trouxe aqui hoje para a gente. Antes de encerrar o programa, ainda dá tempo, a gente vai para um rápido intervalo. Tudo bem aí, Fabião? Vamos para um rápido intervalo. E na volta, o nosso bate-papo final aqui com a Vega Vergeti, diretora executiva da Brasel, que eu agradeço mais uma vez a presença. Não saia daí, até já. Fazer pão, fazer pão é minha paixão. Há muito tempo, queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae. Para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das quatro melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em quatro categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico doutor Arthur Gomes Neto. CRMAR 2503. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso. Que festeja com guerreiro e pumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você. Propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns Maceió pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Dias 25 e 26 de dezembro, a Cidade de Maria apresenta um dos maiores espetáculos do mundo. O Nascimento de Jesus. Às 15 horas, Santa Missa. E logo depois, a apresentação do espetáculo. Vá e leve sua família. Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo. Caribas, Alagoas, entrada grátis. Se possível, leve dois quilos de alimento para doação. Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo. Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo. Voltamos para o último bloco do Alagoas Empreendedor. Reforçando aí para você que acompanha o nosso programa, continue mandando a sua crítica, faça a sua sugestão, mas continue com a gente. Se você quer ver a história de algum empreendedor contada aqui no programa, não tem problema não. Mande a sugestão para a gente, que a gente vai ter todo o interesse do mundo em ir lá, fazer reportagem e contar aí para você essa história. E como eu digo sempre, por que não, né? O Alagoas Empreendedor tem inspirado tanta gente. Então, continue aí acompanhando o nosso programa, que a nossa proposta, o programa é muito jovem, mas também é um programa que vai empreender e vai seguir firme aí mostrando a história dos empreendedores alagoanos. Vega, voltamos aí para o último bloco, apenas para te agradecer a presença, dar parabéns a todas as iniciativas da Abrazel e que 2016 realmente seja um ano maravilhoso para todos nós. Eu que agradeço, em nome da Abrazel, pela oportunidade, né? Porque, na verdade, os empresários que estamos assistindo, eles puderam ouvir e ver o que é que a associação faz. Então, eu convoco a todos aqueles que ainda não conhecem a Abrazel para conhecer. Vou dar até o telefone lá do escritório. É o 3357-7141. Então, o escritório é pequeno, mas a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor. A gente está à disposição para ir e levar o que é que é a Abrazel para explicar e mostrar a importância de ter um setor unido. O setor unido é setor forte, né? E a gente consegue tanta coisa, né? A gente, olha assim, a Alagoas tem 160 associados só, mas não é só, não. A gente está muito bem na fita aí no país, porque tem estados muito, muito maiores com menos associados. E fazendo muito menos do que a Abrazel Alagoas tem feito. Então, assim, a gente está muito feliz. O nosso balanço é muito positivo, né? Apesar de todas as dificuldades que todos nós tivemos no ano de 2015, nós não desistimos, não vamos desistir. A gente está trazendo conhecimento, tecnologia, inovação. A gente vê que os empresários estão realmente buscando, mesmo na dificuldade, eles buscam o conhecimento, a inovação, porque tem sempre uma saída. A gente tem que ter criatividade, arregaçar as mangas e disponibilidade para o trabalho, né? Eu acho que essas são as ferramentas para a gente enfrentar as tormentas, não é? Então, é assim que a gente tem enfrentado, sim. E que 2016 seja um ano de muito sucesso para você, para o seu programa. Muito obrigado. Fico feliz de ter participado de um programa de tão alto nível, não é? Muito bom. E estamos à disposição de vocês para... Só repete o telefone, por favor. 3-3-5-7-7-1-4-1. Olha, facinho, gente. Olha, então, dessa forma especial, com a Brasel, a gente encerra o Alagoas Empreendedor desta terça-feira. Lembrando que o programa é reexibido. Daqui a pouco, aí, 9 da noite, você vai conseguir assistir outra vez o Alagoas Empreendedor. E também no nosso canal, no canal da Telemar, no YouTube. Daqui a pouco, vem aí, na sequência, o Wilson Júnior com o programa Vez do Povo. Um grande abraço para o Wilson Júnior. E a gente volta a se encontrar a 1h30 da tarde dentro do Verdade e Informação. Tudo de bom para você. Tenha um feliz Natal, com muita paz, muita saúde, muita alegria. E tenho certeza que 2016 vai ser o grande ano do Brasil e, é claro, de Alagoas. Fega, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo para você, para a sua família. Feliz Natal. Obrigada. Tudo de bom. E que a Brasel só tenha boas histórias para contar em 2016. Se Deus quiser. Obrigada. É isso aí. Tchau para você. Até terça-feira que vem com Alagoas Empreendedor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.